Feliz ano novo, primeiro vídeo do canal de 2017, eu já vou entrar logo com uma dica, afinal estamos com saudades, precisamos e ajuda na nossa evolução motociclística. Ventilador ligado, aquele calor no quarto parecendo uma caldeira, o bigode provavelmente vai suar, mas o que vale é a palavra, não a palavra aleluia, glória a Deus, mas a palavra que eu vou te passar em relação a dica. Em relação ao ano novo, claro, nós vamos ter um assunto de montinho, estou só esperando a moto ficar pronta, parece que as pessoas estão vindo aí, fica sossegado, lá na moto eu tenho mais alucinações, meu estado espiritual eleva e aí vem muito mais ideia, mas eu quero falar justamente das macumbas do ano novo, não é verdade? Porque será que realmente funciona? E quem não tem a condição de viajar, então ele vai se foder o ano inteiro porque ele não viajou, ele não fez as sete ondas, etc. É óbvio que não, afinal quem faz o ano é você filho. Eu quero falar hoje, sabe quando rola trava, pneu traseiro, rola a traseira, trava e você sente aquela quicada, sambando um lado para o outro, você sente na dianteira aquele bum 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 bum, eu tenho um vídeo que acontece isso, olha ele aqui ó, quando eu venho com a ZX6, vem aqui ó, lá no cantinho bonitinho, isso então. Esse freio motor, essa situação que às vezes, dependendo do momento, te deixa em pânico, te deixa inseguro, faz você perder a concentração, você sair do foco principal, porque você está andando, de repente você precisou de uma emergência reduzir, frenar, tal, não sei o que, e aquela situação que você ficou olhando para a moto, você não sabe o que fazer, e a cena chega e você entra em pânico geral. Então, eu quero te ensinar a amenizar isso, uma técnica para você que não tem uma embreagem deslizante, para você que não tem a noção do que fazer para esse efeito diminuir na rola traseira. Então hoje a gente vai trabalhar isso no vídeo. O assunto de frenar é um assunto interessante porque ele abrange muita coisa, e eu gosto de falar sobre isso, porque a coisa que o motocicletista deve saber é, não só acelerar uma moto, mas saber parar a moto, saber como nos ir uma motocicleta, em todas as situações, e você ter calma, e estar no comando. Claro, é muito difícil, eu mesmo aprendo todo dia, então o dia que eu parar e eu achar que eu já sei tudo, eu sou um completo imbecil, porque você tem que evoluir todo dia, a moto te ensina muito. Então, por exemplo, freio motor, todo mundo bate na tecla, eu uso tal, não sei o que, não sei o que lá, realmente pode ser usado, mas como um vídeo da Lander, que eu gravei, em emergência, jamais deve ser usado. Por quê? Porque freio é freio, que é para parar a moto, velocidade zero, e motor é para acelerar a moto, fazer ela andar, desenvolver uma velocidade. Então, é isso que você tem que saber. Então, em emergências, vídeo e vídeo, que está no link aqui embaixo, eu gosto de mostrar esse vídeo, porque é um vídeo interessante, onde eu acredito que tenha ajudado muita gente, lá é uma emergência, onde tem um curto espaço, então ali não tem que reduzir marcha, você tem que trabalhar os freios, matar a moto. Por quê? Porque o freio motor empurra a moto, o freio motor, se você estiver reduzindo, aumenta o espaço de frenagem, e principalmente, se você não matar a moto na embreagem, e tiver que vir a velocidade zero, depende da marcha que você está, não conseguiu engatar a última marcha, redução, sei lá eu, a moto vai morrer, e você vai para o saco. Agora, por exemplo, freio motor, onde eu posso usar um freio motor? Ah, um freio motor, que não é freio, você tem que saber que ele é um amigo para reduzir a velocidade, por exemplo, na curva, quando você usa a redução para entrar, o que você está fazendo? Você está diminuindo a velocidade, muito bem, você não está parando ela a zero, você está diminuindo a velocidade, mas principalmente, quando você reduz uma marcha, ou várias marchas, entra na curva e sai, o que você está fazendo? Você está equalizando a rotação do motor, principalmente, você ter um giro bacana para sair de curva forte, para a moto empurrar quando você sai, porque se você sair e fazer a curva com ela morta, ou se em giro na hora de sair, ela não sai, ela fica pesada, e ela até mesmo fica muito leve e estranha, a sensação que você vai cair e perder a moto, dependendo da velocidade, se você apaga muito, você até escorrega a roda traseira, porque não tem tração. Então, a redução, que é o freio motor, nesse caso, serve para auxiliar na diminuição de velocidade, certo? Mas principalmente para deixar a rotação exata, não precisa de curva. Então, pista, estrada, rua, você tem uma curva, você tem que diminuir a velocidade, você entra, usa o freio motor, sim, porque você não vai apagar a moto em todas as cruzinhas que você vai entrar, certo? Você vai deixar a moto funcionando, hum, né? E depois eu vou voltar a acelerar. Agora, assim, se você está andando na moto, está em uma estrada, por exemplo, aí você vai falar assim, a Durva, eu uso muito o freio motor, porque, poxa, o meu freio é ruim, ele acaba, ele esquenta, etc. Tudo bem, está em uma serra, você usa uma marcha menor, está em quarta, faz terceira, pô, terceira, faz segunda, depende de como você está, garupa, não sei, pode. Por quê? Porque você está diminuindo a velocidade e deixando um giro confortável para trabalhar a mudança de trajetória, controle de curva. Mas freio é freio, motor é motor, beleza? Só que o que acontece muito, senhores? Mesmo na minha moto, dependendo de como você faz, eu tenho até um negócio que eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui, eu esqueci de contar para vocês, mas é todo ano, essa manutenção, ela é feita. Porque existe um desgaste da embreagem, que é ela que, vamos falar, onde atua o freio motor, porque você precisa equalizar o giro do motor com o giro da caixa de câmbio, e essa equalização faz com que não trave a roda traseira, e logo não quique, não arraste, tal, não sei o quê. Olha que luxo, muito bem. Já falei num vídeo sobre embreagem racing, embreagem deslizante, etc. Está o link aqui embaixo para você dar uma assistida, dar uma olhada, porque senão o vídeo fica muito extenso se eu tiver que voltar a tema, etc. Se você está andando e reduz uma marcha, você não sente nada. Mesmo na moto que não tem embreagem deslizante, você não sente o efeito. Você vai lá, bum, dá uma bombada no acelerador para diminuir, a bombada é essa que eu quero te mostrar no vídeo para você entender que na redução vai te ajudar. Então eu deixei um vídeo aqui da 675. É antigo, mas ele é interessante. Aqui eu saio do mergulho, está o vídeo aí na tela para você ver. Vou entrar no laranja, reduzo o rumo. Olha, a bombada no acelerador. Você quase não enxerga a bombada. Vou sair do laranja e vou reduzir mais uma marcha. Olha a bombada no acelerador. Acabou, é isso. Leve. Então assim, no vídeo, no caso, eu estou reduzindo uma marcha. Para uma marcha, até duas marchas, não tem necessidade de trabalhar tanto a embreagem. Você está vendo a mão do freio, porque tem pessoas que em dúvida em relação a essa bombada. Eu vou refazer o movimento aqui, claro, mas saiba que a bombada é daquela forma. Então essa aqui é a mão da embreagem, essa é o acelerador e o câmbio está nessa perna aqui. O que eu quero que você tenha é que a sincronia dessa bombada é a mesma que vai subir o câmbio, que você vai reduzir em marcha. No caso, eu estou subindo porque o meu câmbio é invertido, mas padrão você vai descer a marcha. Então essa bombada tem que estar em sincronia com o toque lá embaixo. A primeira mão que trabalha a embreagem, então você apertou aqui, vai reduzir, vamos falar de uma redução só. Apertou, bum, solta. Fez esse movimento para reduzir duas? É duas vezes. Bum, bum, solta. O que eu faço? Por exemplo, você vai ver na ZX6. Em vez de soltar totalmente o manete, eu já, quando ele chega quase próximo ao fim do curso ali, eu já aperto ele de novo. Então eu faço, bum, bum, e solto. Entendeu? Eu não trabalho, eu não solto ele para o manete, dá aquela ping, aquela batida que chegou no curso, e aperto de novo. Não, eu faço isso aqui assim, ó. Hum, hum, e solto. Entendeu? Você vai ver no vídeo da ZX6. Mas sempre suave. Não pode ser brusco. É coisa assim, ó. É um carinho, entendeu? É um chameio. Esse bombar e não soltar toda a embreagem é mais ou menos o ponto-ataco do carro. Tem um vídeo até do Senna, que ele vai pilotar um NSX, uma cura, que ele está até com mocassinzinho e tal, e ele dá o ponto-ataco ali de mocassin nervoso, né? O cara é... Alcumpor, não tenho o que falar. Mas aquilo é o ponto-ataco. Então isso aqui seria mais ou menos o ponto-ataco da moto, tá? É o ponto-ataco da moto. Pra ficar num linguajar fácil aí de você entender. Mas repara como é que eu trabalho a embreagem. Por quê? Porque mesmo as ZX6 tendo uma embreagem deslizante, ela não é o suficiente pra não deixar a rola traseira travar. Ela teria que ser uma embreagem race, onde eu consigo trabalhar o tempo que vai ficar aberta a caixa de câmbio e vai fechar. Esse tempo é o que faz não travar a rola traseira. Quando você solta lá, fechou, dependendo do giro, que eu já falei giro do motor, giro do câmbio, fechou ali e vai na rola traseira. Então o que eu faço? Eu terminei de reduzir, porque você tem que apertar a embreagem pra reduzir as marchas pro câmbio entrar certo. Você não mata toda a embreagem e vai chutando marcha e depois solta. Porque isso vai funcionar no começo. Não tem problema nenhum. Só que o tempo de vida útil do teu câmbio vai pra casa do caralho. O que você ia durar um câmbio aí dois anos, você vai durar um ano, seis meses, dependendo de conforme a pancada que você der no pedal pisada, você vai ter que fazer uma tensão aí, dar uma frezadinha nas engrenagens, alguma coisa aí, porque não é assim. Você tem que trabalhar a embreagem. Então o que eu faço? Na última, principalmente quando eu tava na meia, sete, cinco ainda, que o frio motor era absurdo, a última redução, pô, eu engatei a segunda que eu queria. Então eu vim de sexta pra segunda. Aí eu vim de sexta pra terceira. É aqui. A terceira, eu... Aí você vê que o giro cai do motor. Mais ou menos, isso é uma coisa que você tem que tá com o feeling da moto. E esse feeling da moto você não pega em uma semana. Não é isso também que eu falo nos vídeos. Então quando você come uma motocicleta, não é assim, ah, me adaptei uma semana, pô, tô seis meses com a moto, beleza. Então você sempre tem que tá conhecendo, tá casado com a motocicleta. Então o giro exato da sua moto, não sou eu que vou falar, isso é feeling. Por quê? Porque das vezes seis é um, da minha sete cinco é outro, etc. E muitas vezes, a gente trabalha ouvido. O próprio ouvido do motor, você já sabe mais ou menos o barulho que tá, você sabe mais ou menos o RPM, o giro ali, e você já sabe que naquela soltada, é legal que ela vai travar um pouquinho, sempre trava, mas é uma travada suave, que não faz descarrilhar a traseira, que não faz aquela travada toda, que não faz, não é? Claro, quando você força mais o slide, você faz aquela técnica, pra poder entrar mais na curva, tá? Nem sempre aquilo vai vir tempo, mas quando você precisa usar aquilo, você trabalha mais sim, pra entrar numa curva. Mas existe um propósito, não é show, entendeu? Pra você ter uma pilotagem segunda, o importante é, e ser rápido, é não descarrilhar, é tá as duas juntas. E pra isso, você as vezes tem que na última redução, ficar segurando um pouco a embreagem, o manete aqui assim, segura, segura, giro cai, e aí, opa, ficou legal aqui, você solta, suave, e entra, você vai ver que a moto, ela vem retinha, e é como se fosse, a embreagem deslizante, porque quando você tá com o dedo aqui, ela não fecha totalmente, não você tá trabalhando ainda, e é importante você saber usar um pouco o freio traseiro pra isso, porque você vai trabalhar dessa forma, certo? E aí você soltou, eu não sei se a minha mão tá aparecendo aí, mas tá sim, graças a Deus, porque já pensou, tá o vídeo inteiro falando aqui da mão, e ela não apareceu, vai ficar muito triste. Então por exemplo, esse vídeo aqui da, da ZX6, claro que eu tô, claro que eu tô dando uma brincada aí, lógico, eu quero trazer um pouquinho mais, tal, e pra eu trazer um pouquinho mais a traseira, eu uso o freio traseiro, porque a minha embreagem não é deslizante racing, como eu expliquei, então é necessário usar um pouco o freio traseiro, dá uma olhada no vídeo. Você reparou como eu seguro a embreagem, na última reduzida que eu quero? Por quê? Pra diminuir o efeito do freio motor, porque se eu solto com tudo aquilo lá, a frente vai, vai quicar, vai ficar, entendeu? Vai ficar totalmente descontrolada, porque a rola traseira tá se ramando pra uma lado e pro outro, tal. A própria corrida de interlagos, essa frenagem na reta que você vê, meu giro caindo, que ele é louco, aí você vê que você fala assim, meu, por que teu giro tá caindo? Isso que tá acontecendo, olha. É justamente o meu trabalho de embreagem, eu trabalhei ali, pra diminuir, 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 e equalizar os giros, aí eu acho que tá bacana, que eu acho que tá legal, eu vou lá, solto a embreagem, eu giro, sabe? Daquela, hum, 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 é onde eu quis trabalhar mais ou menos pra poder entrar, e lá eu trabalho, eu fui o traseiro, pra descarrilhar a traseira, pra, como eu tava fazendo muito mais fechado, num traçado defensivo, defensivo, ofensivo, eu tava sem, sem ângulo de entrar, né? O meu traçado tava pouco pra entrar no ar, então eu precisava dobrar a minha moto pra poder entrar, porque eu já tô entrando bem mais fechado aqui, então dobrar a moto, era necessário ali, pra eu poder fatiar a curva. Essa é a dica, a dica que eu quero dar pra vocês é, trabalhe a embreagem, aí você vai falar assim, ah, Durval, porra, desgasta o caralho, então não sei o que, muita coisa desgasta a embreagem, e ela tem já um desgaste natural, por exemplo, eu todo ano, devido às largadas, que você fica tal, não sei o que, eu sou obrigado a trocar 3, 4 discos de embreagem, todo ano, então tá aqui, e ainda os velhos eu guardo, porque às vezes dá pra aproveitar alguma coisa, põe um que tá mais assim, o outro não sei o que, então isso aqui é uma manutenção que eu tenho já todo ano pra fazer. Se você filotar em serra, rua, com certeza você não vai ter esse desgaste tão prematuro de embreagem, porque isso é muito mais em largada, que você fica, e solta, do que nesse 2, 3 segundos, 5 segundos, de embreagem trabalhada pra reduzir. Esse tipo de trabalho de embreagem, faça, porque vai te dar segurança, e a sua moto vai estar estável. Então por exemplo, reduzir uma marcha, duas marchas, não tem necessidade de fazer, apenas soltar ela lento, o soltar normal, vai te ajudar bastante. Reduziu 3 marchas, 4 marchas, viu que começou a dar aquela, na moto, trabalha em embreagem, trabalha um pouquinho, pode voltar na freio traseira, por quê? Porque se você for um cara que usa muito freio traseiro, por exemplo, e tiver muito freio motor na sua moto, o que caro vai ficar muito maior do que ele é, porque se você está, já com o freio motor atuando forte, e você está freando, você está diminuindo mais ainda, o giro da rola traseira, então o efeito fica pior ainda, então é daí que ela chacoalha mais ainda, então esse trabalhar da embreagem, é super importante, então lembre-se disso, beleza filhos, isso tanto pista, estrada, às vezes você vê numa serra, a pessoa reduzir muito forte, imagina a moto chegar toda descontrolada, chacoalhando, você não vai fazer a cura, você vai ficar assustado, e ficar olhando para a moto, para saber que ela para, então esse controle do parar, como é que você faz? Na embreagem, certo filho? É isso, espero que tenha te ajudado, de alguma forma, a gente já começa 2017 com uma dica, espero que você goste, se você gostar, eu vou ter que me render essa porra, curta, compartilha, é assim que o vídeo vai para recomendado, o canal é visto, a vida acontece, todo mundo fica feliz, e assim é, certo? Velho, let's together, não fome, because then you should be touched.